A nossa preocupação também é não permitir que nesse instante, diante de um momento tão tenso, instituições sejam enfraquecidas. O PSDB reafirma a disposição de apoiar o Procurador-Geral da República no seu trabalho, reafirma a confiança no Ministério Público Federal para que as investigações possam ter o desfecho que a sociedade espera, que é a absorção dos inocentes e a rigorosa condenação dos culpados. Investigação não é sinônimo de condenação. Então, por mais que seja doloroso no campo pessoal, as dores pessoais não podem ser colocadas acima dos interesses do país. E o PSDB tem compromisso com o país melhor e para que tenhamos um país melhor, temos que fortalecer o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e não desestabilizar o Procurador-Geral da República.